Eu acho que essa é a grande questão do Brasil de hoje. As pessoas, como o Vítio colocou, as pessoas não querem ouvir a opinião dos outros, a crítica dos outros. E acho que esse é o papel mais importante que tem o Parlamento nessa mudança de ciclo na política brasileira e também no mundo. Nós vivemos aí uma contestação das democracias, das democracias liberais. A tecnologia avançou em muitas áreas, ajuda muito de um lado, mas por outro lado, ela passou a ser um campo de ataques infames à honra das pessoas, à imagem das pessoas com notícias falsas. E esse também eu acho que é outro grande desafio dos parlamentos. Inovação tecnológica está na história e está no DNA do setor bancário brasileiro. E o comprometimento dos bancos com inovação tecnológica não é uma coisa da boca para fora, é do bolso para fora. Porque os bancos gastam 19 bilhões de reais por ano em tecnologia da informação. Isso é 26% do lucro do setor bancário investido em tecnologia da informação. Apesar dessa história bem sucedida de uso da tecnologia e introdução de inovação no Brasil, os bancos reconhecem e respeitam a competição das fintechs, das big techs, procuram aprender com as fintechs, procuram emular a agilidade, a simplicidade e a filosofia de tentar encantar os clientes que as fintechs têm. O que precisa nesse momento são políticas que dêem sustentação tanto as pessoas quanto as empresas para elas poderem atravessar esse período delicado. Quanto mais a gente conseguir dar suporte para as pessoas, para as empresas, menos a gente vai sofrer em termos do que a gente chama de produto potencial daqui para frente. Em tempos bons, o governo tem que acumular mais gordura. A gente tem que entrar, chegar na doença com saúde. Nós chegamos mais ou menos. Houve um avanço impressionante com relação ao buraco que nasceu lá em 2014-15, mas acho que nós temos que ir além. Acho que na primeira oportunidade nós temos que tratar de dar uma arrumada na casa, inclusive para ter dinheiro para desenvolver esse país, que é um outro tema, mas o dinheiro hoje está mal alocado em muitas esferas. A gente vai ter que trabalhar questões no mundo da segurança do alimento. Portanto, a gente vai ter que olhar os três S's. O S da sustentabilidade, que é o tradicional, e o S da saúde humana e o S da sanidade animal. Eu acho que esse vai ser talvez o grande paradigma que virá com a Covid e que nós vamos ter que trabalhar muito. Nós somos hoje o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China. O primeiro importador, o primeiro país que consegue exportar lá para a China nesse momento. Somos o número um lá do Oriente Médio, que é uma região que não tem recursos naturais. Somos importantes na África. Então, não dá para imaginar que regiões que são deficitárias em alimentos consigam produzir elas próprias, porque elas não têm hoje tecnologia e recursos naturais para isso. Eu acho que o comércio é absolutamente necessário para oferecer alternativas de segurança alimentar à população, efetivamente. Eu estou convencido, sinceramente convencido, e agora já não estou na política, por isso o meu nível de sinceridade é muito maior. Eu estou sinceramente convencido que a União Europeia vai mostrar mais uma vez a sua resiliência. Na Europa também é importante ter a visão europeia e eu acho que ela quer deixar um legado europeu. É a líder mais respeitada na Europa. A Alemanha vai ter a presidência da União Europeia no segundo semestre deste ano. Por isso acho que a Alemanha vai pôr todo o seu peso político, e não só político, na procura de um consenso. Acho que neste momento eles estão a entender-se. França e Alemanha não basta para haver acordo na Europa. Mas é uma condição necessária. Então, eu acho que nós vamos depender muito da existência de lideranças. É um paradoxo, porque quanto mais complexa é a sociedade, dá a impressão de que ela vai sozinha. Em geral vai, mas quando tem uma crise de ponto de referência, liderança. Quem é que vai dar uma saída? Quem abre um espaço de esperança, apesar das dificuldades? Não há nenhum país de vencer da Covid-19. Todos estão fazendo pior contra esse crise. Mas algumas países não fazem tão 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 bem como outras. E a grande grande vinda são as empresas que estão a ter negócios. Eles são os empresas que permitem a ter um milhares de todos os caros que estamos falando de agora. Entre Brasil e Estados Unidos. E os americanos dominam essa field, comparando com os seus caros. Nós temos todos esses empresas. Coming off of coronavirus and coming out of riots Is more surveillance, less privacy More big data, more deep learning Stronger monopolies among those American companies The only companies that compete are the Chinese And they will not be allowed to compete in the American Or advanced industrial democracy space Because of the tech cold war with the Americans I also think the role of the U.S. dollar Will be stronger as a global reserve currency Than it was before People will not feel as confident about the euro Or about the pound sterling or about the yen So under geopolitics As we all know The first and biggest question Is the future of the U.S.-China relationship Which is obviously bad now On multiple dimensions My own view Very strongly Is that the future of this relationship Does not depend in any fundamental way On what happens in the presidential election My view Is that the U.S. as a country And above all its political And business elites And security elites And security elites Have decided that China is an adversary And that will shape their policies towards China For the indefinite future And their policies towards allies That interact with China And I think that means that trade relations And foreign direct investment Will be permanently crippled If I'm right on my propositions On the geopolitical future We are going to see Some unwinding of the geo-globalized world And in particular We're going to see the emergence Of a China-based world system A China-based system And a Western-based system And they are going to pull apart And there will be quite a lot of countries Caught in between Some people have said That we're going to see More authoritarianism And that the authoritarian states Did better than the democracies I don't see that China and the U.S. Both did very badly The leadership in both cases Both Xi Jinping and Trump Started with denial They delayed Which led to a lot of deaths And then they turned To shifting the blame And then they turned To propaganda competition Now one of them was a Democrat Or from a democratic society The other from an authoritarian society I would say they both did equally badly And in contrast Some leaders from democratic countries Like New Zealand or South Korea Have done surprisingly well So the argument That this was the end of democracy And the authoritarians Were taking over I don't think that's true What we do see Is that people Who already had An authoritarian tendency Have used the excuse of COVID To increase their authoritarianism I look at Hungary As a case in point But I don't see this As a proof that democracy Is weak and authoritarianism Is strong when it comes To dealing with crises In a democracy We have to recognize The legitimacy of And celebrate Political differences Ideological disagreements Divergent parties and programs Populists reject that And claim that their program Their agenda Their anger Their ambition Represents the only legitimate Entry into the political arena And therefore they are illiberal They are intolerant Of political differences And intolerant of religious Ethnic or other minorities Including indigenous peoples If we lose our democracy And if we lose our freedom That's something That can last A very long time And unravel The potential For the country To move forward And for the country To remain stable For a very long time So this is something That I think Politicians everywhere In the United States And Brazil Even in Europe And so on Have to keep reminding Ourselves That our highest loyalty Has to be to the norms And institutions Of democracy And if we don't Sustain those Democracy becomes Highly vulnerable And this is how Democracy is lost